Amor, eu tô partindo mas talvez eu não volte Eu me permiti ser fiel ao que tô sentindo Se você quiser vir pode até ir no toque Enxerguei lá na frente um horizonte lindo Já meti na minha bag espada de São Jorge Botei na bagagem cavelhas e anueiras Cascarenagem comigo ninguém pode Segura bem firme que o grau é subir das ladeiras Quero fugir acelerando a multa estrada Por não gostar do teu dessa atmosfera Não vou voltar de mãos vazias pra quebrada Mas meu processo é lento e ninguém acelera E a busca é abstrata não espera o que tem O óbvio sempre me causa muito tédio Eu nasci com uma fome de uns quinhentos anos E pra essa doença não encontrei remédio E eu tô na busca dos malotes também Mas meus sonhos são gigantes não cabem no material Esses papéis não vão me fazer refém Paulinho eu vou me equilibrar nesse vendaval E eu tô na busca dos malotes também Mas meus sonhos são gigantes maiores que eu sei E a fuga não é só em cima das mil e cem Vagabundo nato anticolonial Eu vou ser delicado pra não ser frágil Minha insensibilidade é que tem a ver com fraqueza Não é sobre ser afobada, é sobre ser ágil Minha espiritualidade em nos barrar na pobreza E as estratégias empurram, só driblando as que zumba Pra poder eternizar minha breve passagem Terro porra nenhuma, só preenchendo as lacuna Mandinga dos malandros, ginga das maloqueiras E no swing do pagode eu vou comprar meu funk Novos lugares pra ser um velho malandro Riffo, tacando marcha vou seguindo meu razante Boladão nessa viagem que eu encontro em Felipe E eu tô na busca dos malotes também Mas meus sonhos são gigantes não cabem no material Esses papéis não vão me fazer refém Paulinho eu vou me equilibrar nesse vendaval Vagabundo na busca dos malotes também Mas meus sonhos são gigantes maiores que esse vendaval E a fuga não é só em cima das mil e cem Vagabundo nato anticolonial E a fuga não é só em cima das mil e cem E a fuga não é só em cima das mil e cem E a fuga não é só em cima das mil e cem E a fuga não é só em cima das mil e cem